Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo vou trazer um grande tema de TCC que tem tudo a ver com a atualidade. Porém, como tem a ver com a atualidade, ele é um vídeo polêmico na questão de liberdade de expressão humana. Então, se você não gosta de saber sobre a liberdade de expressão e a liberdade de ser humano, então peço que não assista esse vídeo. Mas caso você queira ver, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre trazendo o que é de melhor para você aqui. Olha só, esse tema envolve a questão da censura que estamos vivendo nos meios digitais. Nós, seres humanos, nós já passamos por isso antes, sim. Não foi nesse negócio de ditadura, não. Teve coisa pior. Idade das Trevas. Está no livro de história. Então, quando um grupo chega ao poder, algum grupo diz que o que pode se falar, o que não pode se falar. O que pode se pensar e o que não se pode pensar. Queima-se livros, bibliotecas, entre outras coisas, para garantir isso. Isso é um tipo de censura. Se você pensa diferente, você é queimado vivo. Entenderam? Acontece que na internet, hoje, nós estamos passando por isso. Lavoisier não ia ficar, assim, fora desse contexto. Veja a vida de Lavoisier. Vocês vão ver que Lavoisier foi um cara que sofreu muito para colocar a lei da conservação da massa. Existia a lei do flugismo, definida por esse grupo. Por esse grupo pensar diferente de Lavoisier. Lavoisier ia pensar diferente desse grupo. Esse grupo muito mais forte que Lavoisier queria matar ele, naturalmente. E hoje, nas redes mundiais de telecomunicações, está acontecendo. Eu não sou, por exemplo, terraplanista. Eu não sou. Mas eu acredito que esse povo tem que existir. Eles têm que pensar, sim. Porque eles têm que construir o conhecimento. Entenderam? É assim. Ah, eu não gosto de Java. Eu não gosto. Mas eu entendo que as pessoas têm que programar Java. Eu entendo que tem que ter pessoas em outras linguagens. E essa é a ideia da liberdade de expressão humana. Entenderam? Acontece que hoje, se eu tenho um arquivo na minha máquina... Pede atenção. Agora eu entro no tema TCC. Se eu tenho um arquivo na minha máquina, eu posso tomar um grande processo judicial. Isso pode vir a PF, vir aqui, levar minhas máquinas e eu estou flascado. Entenderam? Então, pense assim. Pense em um sistema de arquivos que não está na minha máquina. Então, aqui eu estou com a minha ferramenta de arquivos. Eu consigo ver o meu sistema de arquivos. E aqui eu tenho algumas aulas que eu não gostaria de ter na minha máquina. Porque, digamos que é contra esse grupo. Esses grupos. E eu posso ser queimado a partir de processos judiciais. Então, esses arquivos estão na nuvem. Legal, mas eles podem me rastrear na nuvem. Podem. E aí que agora vem o tema de TCC legal. Olha só. Imagine, então, que na nuvem você tem vários repositórios. Vários. Aí você tem um arquivo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo e você vai criptografar esse arquivo. E você vai apagar esse arquivo dessa máquina. Eu sei que você vai virar para mim e falar assim. Ah, professor. Não tem como apagar um arquivo de uma máquina como um todo. Cara, tem. Na verdade, o procedimento é assim. Olha só. Você zera todos os blocos dele. Eu tenho uma aula aí sobre sistema de arquivos. Então, a teoria de sistema de arquivos vem agora. Forte. No seu TCC. Então, você começa assim o seu TCC. Primeiro capítulo falando sobre as redes mundiais. Sobre a questão do ser humano. De liberdade de expressão. Tudo mais. Aí um segundo capítulo, que seria o primeiro teórico. Falaria sobre sistemas de arquivos. Aí nesse sistema de arquivos, o que você pode fazer? Eu tenho quantos repositórios na rede mundial? Ah, eu tenho três. Então, eu quebro o arquivo em três partes. Lembre-se, esse arquivo está criptografado. Eu mando essa primeira parte para cá. Essa outra parte para cá. E essa outra parte para cá. Então, esse arquivo, ele é picado depois de criptografado e vai para N lugares. De tal forma, que se uma dessas organizações maliciosas pegarem aqui, né? Esse aqui, o que vai ocorrer? Ele vai ter um terço do arquivo, nesse caso, que está criptografado. Para descriptografar esse arquivo agora, lascou. Não entenderam? Eles não vão conseguir. Bom, eles podem ir até a sua máquina, da sua casa. Mas você zerou os blocos, você zerou os blocos e naturalmente, depois de zerar os blocos, você exclui a entrada da tabela em Node. Isso vai garantir que, mesmo se a sua organização pegue seu computador, não consiga. Legal, digamos que agora vocês querem, digamos que vocês querem, né? Obter o arquivo de volta para ler. Vocês querem obter o arquivo de volta para ler, tá? Vocês querem pegar o arquivo de volta. Vocês vão ter que fazer o seguinte. Naturalmente, o mecanismo de vocês, e aí é o difícil, tá? É o, talvez, o mais pesadinho. Como você guardar essas referências? De forma segura, e aí é o grande tchan do TCC de vocês. Vocês remontam o arquivo criptografado, ó. E transformam ele, de novo, naquele arquivo original. E aí você trabalha sobre o arquivo original. Você está trabalhando, você está editando. Automaticamente, automaticamente, esse mecanismo salva. Os pedaços, novamente. Automaticamente, isso vai sendo salvo, tá? Os pedaços criptografados em N lugares. Entendeu? Bom, beleza. Você terminou de editar. Você está a mais de 60 minutos sem editar o arquivo. Por exemplo. Então, você roda aquele mecanismo que zero o arquivo e elimina o arquivo. Porque, ah, mas eu poderia fazer isso na mão. Você poderia. Você poderia. Só que seria muito difícil para mim ficar fazendo isso toda hora. Faz o mecanismo automático. E faz, por exemplo, utilizando o Linux. Quando o Linux for desligado, não importa. Ele receber qualquer sinal de desligamento, reboot, qualquer coisa assim. Ele limpa esses arquivos. Ele zera e limpa os arquivos. Sempre. Faz um daimonzinho. Isso aqui você vai criar uma camada sobre o sistema de arquivos. Vai ficar muito legal. Isso aqui sobre o sistema de arquivos vai ficar muito legal. Você vai poder trabalhar legal com esses arquivos. Não importa o que você esteja. Evoluindo aí de conhecimento. E mesmo que você pense diferente de mim, adivinha. Eu tenho que aceitar isso. Eu vou aceitar isso. Essa é essa. É assim que nós seres humanos evoluímos. Tranquilo? Já vou apagar aqui. Tá, então. O tema de TCC de vocês está relacionado ao uso de tecnologia. Né? Em prol da liberdade. Pensamento humano. Tá ok? E aí você põe um estudo de caso. Isso aqui é rascunho, gente. Isso é rascunho. Estou dizendo que você vai escrever exatamente assim. Você vai evoluir isso aqui. Então, um estudo. Né? Que é um sistema de arquivos. Né? Né? Para arquivos sensíveis. Vocês entenderam o que é arquivos sensíveis, né? Legal. Tranquilo. E aí vocês vão colocar a situação problemática. SPI. Na situação problemática, você vai fazer mais ou menos uns... O que é? Uns seis parágrafos, né? E nesses seis parágrafos, Sem dar resposta do que você vai fazer. Sem justificar o que você vai ter que fazer. De forma imparcial. Falar sobre liberdade. Entendeu? Sobre... Você pode falar também sobre... Lembrando que eu sou dislexo. Não sei a diferença de C e S, tá? A censura em meios digitais. Entendeu? Não tem outras coisas. Você vai falar assim. Aí você vai colocar a justificativa. No máximo dois parágrafos. Tá ok? Você vai escrever na justificativa, né? Que é importante a capacidade humana de divergir em conhecimento. Dois parágrafos, tá? Que você vai colocar assim. Como que é importante o ser humano divergir em conhecimento. Aí você pode até trazer a lei do flugismo aí. Você veja, né? O cara quase morreu por pensar diferente, né? Dá uma olhada na história dele, tá? É a história do Lavoisier triste. Aí qual é o objetivo? Então o objetivo é desenvolver um... Né? Uma ferramenta para gestão de arquivos... Arquivos sensíveis, né? A censura... Você tem que ver. Acho que tem a crase ali, tá? Ok? A censura, né? Utilizando mecanismos... Que, por exemplo... Garantem um ambiente seguro para o pensamento humano. Aí você põe lá, né? Aí tem um objetivo específico. Aí você vai colocar lá... O objetivo é um parágrafo, tá? Se você colocar mais de dois parágrafos, você já complica a sua vida. Aí você vai colocar... Ah, sobre criptografia. Na verdade, sobre o... Sobre meios, né? Meios digitais. Né? E a censura. Faz um estudo sobre isso. Ok? Estuda isso aí. Aí depois você vai ter que falar... Lógico, eu estou colocando aqui... Isso é só um rascunho. Assim como se rascunha um desenho e depois... Você realmente vai lá e faz o desenho e pinta... Isso aqui é só um rascunho, tá? Você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre... Recursos de criptografia. Aí você vai falar... Falam bastante sobre recursos de criptografia, né? A questão de sistemas distribuídos. Na verdade, sistema de arquivos e sistema distribuído. Aí você vai encontrar... Cara, você vai encontrar isso aqui muito... Muito forte mesmo nos livros do Tunable, cara. O Tunable. O Tunable você vai conseguir aí... Boas referências sobre esse assunto. Aí você vai... Você vai colocar uma proposta, né? Uma... Ferramenta. Tá ok? E você vai colocar essa ferramenta... Para imersão no mercado. Aí você vai ver... Né? O número de downloads. Dá para você pegar o número de downloads que está sendo feito, né? E de pessoas que estão acessando o seu Postal Kit, por exemplo. E aí você consegue... Ver que as pessoas se interessaram por isso. E isso é muito bom. E aí você termina. Porque se você propõe uma ferramenta para liberdade e pessoas vão lá fazer o download dessas ferramentas, então é natural que existem pessoas que vão querer. Só que não pede o cara para colocar e-mail, não. Porque se o cara busca uma ferramenta para liberdade, antissensora, você ainda vai ficar pedindo dados dele, né? Complicado. Então você vai ter que colocar números lá e os números terão que ser aceitos pela banca, assim que sim, justamente por essa questão, tá ok? Tranquilo? E isso aqui vocês já começam a fazer. Então o que você teria de teoria? Aí você poderia colocar capítulo teórico, né? Teoria 1, né? Aí você vem lá e coloca lá sobre meios digitais. Liberdade, né? Liberdade de expressão. Aí você vai lá e coloca a cara. Ah, mas eu odeio terraplanícias. Cara, eu também não acredito nos terraplanícias, mas isso é um exemplo hoje, né? Do que que é o ser humano lutando contra a liberdade do próprio ser humano, entende? Cara, tem que deixar pensar. As pessoas têm que pensar. De pé diferente de você, tá? E aí você vai colocar sistema de arquivos. Né? Você quer ver? A galera vai negativar esse vídeo meu, porque eu penso diferente. Olha que coisa idiota, né? Olha só. Você vai falar sobre sistema de arquivos. Sobre sistemas distribuídos. Né? Aí você vai colocar os meios, os meios. Tá ok? Aí você vai colocar materiais e métodos. E aí você vai desenvolver a ferramenta, tá? Vai desenvolver uma ferramenta. E aí você vai colocar isso naturalmente lá no seu... Alguma página. Cria uma página. Coloca. Aí você, naturalmente, você vai estar ali dentro, divulgar, né? Divulgar. E aí você vai analisar os dados de download, né? Pode ser no GitHub, sei lá. Aí você faz uma análise. Olha, as pessoas estão procurando. As pessoas estão, né? Que ele anda ali. Chama eles também. Fala que isso é um trabalho de conclusão. De curso. E se eles pudessem, de forma anônima, responder um questionário. Anônimo. Anônimo. Os caras estão buscando anonimato. Desde o início. Tá? Grande tema de TCC, cara. Isso vira um produto. Ok? Eu utilizaria, na verdade. Se vocês demorarem pra fazer, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer porque eu tenho uns arquivos. Não poderia estar nessa máquina. Tá ok? Legal. Ah, você cria também um mecanismo, né? De limpeza automática. Faz um negócio bacana, tá? Tranquilo? Gostaram? É isso aí. Desculpa aí pelo tema polêmico e por pensar diferente de muita gente, mas... Faz parte do ser humano. Tá ok? Até o nosso próximo vídeo. Até mais.